Sr. Presidente, eu quero aqui ler aqui esse texto da bancada do PT. Sr. Presidente, no dia de hoje, após reunião da Comissão de Saúde, mais uma vez o cidadão alto-intitulado de vampiro, que todos nesta casa já conhecem pelos ataques agressivos e recorrentes a diversos vereadores, agrediu a vereadora Juliana Cardoso do PT. As palavras que ele usou para atacá-lo fogem completamente dos limites da democracia. É uma violência gratuita, com um discurso de ódio que se aprofunda quando ele se refere a vereadora Juliana e outras vereadoras mulheres desta casa. Se contra os vereadores homens as ofensivas são caluniosas, contra as mulheres são ofensivas são as ofensivas tão sexistas e missônicas, missosinhas, aqui está difícil de... Oi? Misóginas. Misóginas, é isso aqui, misóginas, está aqui. Misógino. Temos nesta casa apenas 11 vereadoras dentre 55 cadeiras e reconhecemos os desafios que estão impostos para superar a desigualdade de gênero, que dificulta a participação política das mulheres. E é por isso que esse tipo de situação não pode ser admitida. Os ataques desse senhor, vereadora Juliana, se estende à sua família, já que ele invadiu a rede social da filha, a adolescente da nossa vereadora, assim como os amigos dela, para defamá-la, constrangê-lo ao ser acionado judicialmente pela vereadora Juliana. Sua resposta foi gravar um vídeo fazendo insinuações de violência sexual. Nós, do Partido dos Trabalhadores, fizemos a defesa intransigente da democracia e do direito de todos e todas atuarem nesta casa, acompanhar os trabalhos dos vereadores e denunciar qualquer situação que considerem necessária, mas a democracia pressupõe respeito. Por isso, senhor presidente e demais vereadores desta casa, gostaria de solicitar que fossem tomadas providência para impedir que esse senhor, conhecido como vampiro, entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços em que estiverem ocorrendo atividades do Poder Legislativo Municipal. Também peço o apoio da Procuradoria da Casa, que aponte medidas judiciais que poderão ser acionadas para a proteção da vereadora Juliana e demais vereadores, vereadores e vereadores que se sentirem agredidos por esse senhor. O machismo mata todos os dias milhares e milhares de mulheres. Não podemos ser coniventes com esse tipo de conduta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores, que no dia de hoje se solidariza com a vereadora Juliana Cardoso pelas ofensas sofridas pelo senhor, que tem aí auto-intitulado vampiro. Essa presidência também se solidariza com o que aconteceu e adotará de imediato a seguinte medida. É um sujeito que perturba a paz e, além disso, agride verbalmente. E nós entendemos que isso é tipificado como crime, inclusive no Código Penal, como difamação, ofensa à honra, como ele tem essas atitudes recorrentemente, ele está proibido de entrar no prédio da Câmara. Então, ele não mais entra no prédio da Câmara em virtude das recorrentes agressões a vereadores, fundamentalmente a vereadoras. Quanto à questão legal, jurídica, existe um trâmite próprio, registro de boletim de ocorrência e aí a provocação daquele que se sentiu ofendido junto à delegacia, mas fundamentalmente junto ao fórum criminal, aí sim, numa representação ou de explicação judicial ou de ofensa à honra, o crime de difamação. Então, essa é a medida que essa presidência vai tomar, protegendo a integridade, honra das mulheres dessa casa e dos vereadores, de uma forma em geral, fundamentalmente quanto a esse caso. Vereador Adriana Ramalho, tem a vossa excelência a palavra. Permito apenas cumprimentar o presidente Eduardo Tumbo por esta iniciativa e também ao vereador Alfredinho, a minha solidariedade a essa extraordinária mulher que hoje é vereadora e representante do povo paulistano e que tem tanto honrado o seu mandato. Obrigado, senador. Suplice pelas palavras. Suplice pelas palavras. Suplice pelas palavras. Suplice. 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 Obrigado.